Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o replante dessas bonitas que eu fiz. Gente, não queria narrar pra vocês, mas aqui na rua de casa tá com muito som. Hoje é domingo e eu faço o replante das minhas plantas aqui na calçada, porque não tem espaço lá dentro. Então eu vou replantar essa bonita, gente. É um filodento, que ela foi achada no lixo, tem uns dois meses. Era um caulo enorme, sem planta, sem nada, né? Então eu cortei no meio e coloquei aqui com esse substrato que está rico, rico em minério, calcário, né? Então por isso que eu acho que saiu rápido essas folhas, né? Eu só não sei a identidade desse filodento, mas eu sei que é um filodento até mesmo por causa da raiz do caulo dela. E aí, gente, eu escolhi esse vaso aqui de cimento, já grande, porque não quero ficar trocando, né? Crescer ou trocar? Cresce e troca. E também vou transplantar essa roda do deserto pra uma bacia. É praticamente do mesmo tamanho, mas rasinha um pouco, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, gente. Vem fazer parte da nossa varanda, tá? Vamos lá. Pessoal, aqui eu vou fazer o substrato, olha. Eu tenho terra, terra que você pega em qualquer muro, qualquer terra, né? Construção. Vou misturar essa terra brasil aqui, que já é uma terra composta, tá? Tem praticamente a mesma quantidade. E vou tá colocando, pessoal, metade desse composto aqui, que eu já falei aqui no canal, que ele é muito bom, gente. Ele tem muitas coisas, tá? Pra você botar aí na sua terra, na sua planta. A gente tem que passar o carro direto, viu? E fósforo, mineral, nitrogênio, calcário, várias coisas. Então vou tá colocando a metade desse composto aqui também, gente. Eu vou colocar a metade, porque ele é muito forte. Eu vou misturar tudo. Eu vou colocar 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 tudo. E agora, gente, eu vou colocar tudo. Eu vou colocar tudo. Eu vou colocar tudo. Eu vou colocar tudo, gente. Agora, eu vou colocar tudo. Eu vou colocar tudo. Eu vou colocar tudo, gente. Eu vou colocar tudo. E essa outra mudinha A minha amiga vai levá-la pra casa dela, tá? Aí, gente, não vou colocar muita água Porque a terra tá um pouco úmida Tô só lavando mesmo os vasos Pra tirar toda a terra Tá? E, gente Nesse outro vaso Que tava a rosa do deserto Eu coloquei uma alocácia Uma mudinha Da alocácia, tá? Que ela fica enorme também, pessoal Então eu coloquei Pra que ela fique mais bonitinha E cresça rápido E é isso, gente Olha como ficou linda, maravilhosa Todas as replantes Que eu fiz, pessoal Tá bom? Eu queria fazer esse vídeo Falando com vocês, né? Mas não teve como Porque essa avenida aqui passou muito carro, gente Muito carro mesmo É uma mudinha de alocácia Mas cresce bem rápido Olha como ficou fofinho, gente Tá vendo? Ficou lindo E aqui é que a minha amiga vai levar Então a planta saudável também, né? É só deixar ela crescer bastante E eu coloquei bastante adubo também No substrato dela, né? Que foi tudo aquele substrato lá Que eu fiz Vocês viram Tá bom, pessoal? E assim ficou a roda do deserto E eu amei, gente Amei demais Deus abençoe Cada um que ficou comigo até agora Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação, gente Tá? Quem puder compartilhar meus vídeos, pessoal Tá me ajudando aí, tá certo? A chegar nos mil inscritos Serei muito grata a cada um de vocês Tá bom? Então Deus abençoe Muito obrigada Comenta aqui embaixo O que é que vocês acharam Se vocês gostaram dos replantes Dos vasos E é isso, gente Aos poucos eu quero trocar os meus vasos Pelo menos das plantas maiores, né? Quero colocar todas de cimento Porque eu gosto Fica úmido E ao mesmo tempo geladinho pra elas E a terra não fica empoçada, né? Porque o cimento ele suga a água Já diferente do vaso de plástico Que deixa quente, né? Que esquenta Então é isso, pessoal Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos aí acompanhar a recuperação de cada plantinha